Quase 200 pedaços de vidro cortados de forma delicada, instalados numa estrutura de ferro de quase 3 metros de comprimento, compõem o painel alumbramento. Alumbrar significa iluminar, inspirar, deslumbrar. E é isso que faz a obra, uma das dezenas de peças produzidas pela mestre dos vitrais, Mariane Perretti. Filha de mãe francesa e pai pernambucano, ela foi a única mulher na equipe de Oscar Niemeyer, na construção de Brasília. O painel alumbramento foi doado ao Senado por Mariane Perretti em 1978. Na década de 1990, ele precisou ser desmontado. Agora, depois de passar por uma restauração, ele vai ficar aqui no Salão Branco, mais conhecido como Chapelaria, uma das principais entradas do Congresso Nacional. A obra alumbramento é que faltava para que pudéssemos render homenagem à grande artista Mariane Perretti e ainda desenvolver à população brasileira a possibilidade de apreciar, mais uma vez, uma verdadeira obra de arte. Obrigado. Obrigado.